Olá pessoal, meu nome é Yara Oliveira e sejam bem-vindos ao meu canal. E se você for novo aqui no canal, se inscreve no canal para estar me ajudando e ajudando o canal. E se você gostar desse vídeo, não esquece de estar deixando o seu like e não esquece de estar compartilhando com os seus amigos. E também me seguir lá no meu Instagram e na minha página no Facebook, Yara Crochou, eu vou estar deixando tudo aqui na descrição desse vídeo. Vamos lá para mais uma aula. Essa aula hoje vai ser para iniciantes. Então, vamos lá fazer a nossa aula aqui. Essa linha que eu tô usando aqui é a linha Charme. Eu tô usando aqui a linha Charme. Então, vamos lá. Vamos aprender a fazer o ponto alto. Lembrando que essa aula é para iniciantes. Então, eu vou fazer minha laçada inicial. Deixa eu só tirar aqui, para vocês poderem ver melhor. Então, vamos começar aqui fazendo a nossa laçada inicial. Eu dou essa voltinha aqui, ó. Dou um nó no meu dedo. Dei um nó. E agora você vai passar essa laçadinha aqui por dentro. Você vai passar sem desmanchar esse nózinho aqui. E você passa aqui por dentro sem desmanchar o nózinho aqui, ó. Deixa eu colocar ela para passar aqui. Isso. Pronto. Passou aqui, ó. Sem desmanchar o nózinho. Sem desmanchar esse nózinho aqui. E aqui você já tem a laçadinha. E aqui você só vai ajustando. Você só vai ajustando. Agora aqui que você ajustou o tamanho da laçadinha. Você vai trabalhar aqui 15 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Quinze correntinhas. Vamos trabalhar aqui primeiro ponto alto. O ponto alto, você laça aqui a sua linha. Conta aqui, ó. Uma, duas, três. Na quarta correntinha, você introduz a agulha aqui, ó. Dentro dessa laçadinha aqui. Pega. Passa aqui por baixo a agulha dessa linha. Puxa. Aqui, estica. Estica. Estica, deixa assim. Agora, novamente, você vai lá de novo. Pega a laçadinha. E você passa duas vezes. Não passa tudo. Duas vezes. Fiquei com duas laçadinhas. Vai de novo. Laça aqui. E passa mais uma vez. Novamente, você laça. Vai na próxima... Vai na próxima correntinha aqui. Pega nessa laçadinha. Passa aqui por baixo da sua linha. Puxa a linha aqui pra dentro. Estica pra cima. Vai de novo por baixo. Laça a sua linha. Passa dois. Dois. Introduz sua linha, sua agulha aqui embaixo da linha. Puxa. E passa mais dois. Novamente, você vai para a próxima correntinha. Você vai para a próxima correntinha. Você já fez aqui a laçadinha aqui, ó. Você laçou. Laçou. Agora, vai para a próxima correntinha. Você vai introduzir aqui embaixo. Vai laçar e vai puxar. Puxei. Estica um pouquinho pra cima. Agora, você introduz a agulha embaixo da sua linha novamente. Introduz embaixo. Puxa ela aqui e passa duas laçadinhas. Duas laçadinhas. Laçadinhas são essas daqui. Uma, duas, três. Tem três laçadinhas na agulha. Vamos passar apenas duas. Passei duas. Fiquei com duas. Introduz minha agulha novamente aqui embaixo da linha. Puxo e passo as outras duas laçadinhas. Laço. Agora, fiz minha laçadinha aqui. Vou na próxima correntinha. Introduz minha agulha aqui. Venho por baixo. Laço a minha linha. Puxo e estico aqui pra cima novamente. Lá. Agora, introduz por baixo aqui a agulha. Ficando assim. Puxo aqui e passo duas laçadinhas. Estico um pouquinho pra cima. Introduz novamente minha agulha. Puxo aqui e passo as duas laçadinhas. Novamente, vou para a próxima correntinha. Introduz minha agulha aqui. Estico um pouquinho. Agora, vou passar de dois em dois. Passo duas laçadinhas. Estico pra cima. Vem. Passa mais duas laçadinhas. Novamente. Você laça. Vai na próxima correntinha. Introduz sua agulha. Puxa aqui. Estica pra cima. Agora, introduz sua agulha aqui embaixo da linha. Agora, você vai passar de dois em dois as laçadinhas. Passa duas. Estica um pouquinho pra cima. Laça novamente. Agora, passa aqui as duas. Olha como fica. Novamente. Você introduz aqui. Na próxima correntinha. Estica um pouquinho pra cima. Laça. Laça. Passa duas. Laça. Vem. Laça novamente. Passa mais duas. Novamente. Você vai para a próxima correntinha. Estica um pouquinho pra cima. Passa duas. Estica um pouquinho pra cima. Passa mais duas. Tá ficando assim. E aí, você vai fazer até completar aqui o finalzinho. Agora, aqui, você faz três correntinhas. Uma. Você vira o seu trabalho. Você terminou aqui a sua carreira. Você finalizou sua carreira. Você vira o seu trabalho. Vira. Virou. Agora, faz três correntinhas. Laça aqui. E faz. Uma. Laça novamente. Duas. Introduz aqui a agulha. Puxa. Três correntinhas. Agora, novamente, você vai trabalhar o ponto alto. Seguindo aqui os pontos altos da base. Você introduz. Laçou aqui. Você introduz a sua agulha aqui no próximo ponto alto da base. Introduz aqui. Puxa. Aqui a sua linha pra frente. Estica um pouquinho. Estica. Laça novamente. Passa de dois em dois. Passa de dois em dois. Novamente. Você introduz a sua agulha aqui por baixo. Introduz aqui nesse ponto alto aqui da base. Aqui tem duas laçadinhas aqui, ó. Duas laçadinhas. Deixa eu só tirar aqui. Você vai passar a agulha aqui, ó. Vai passar a agulha aqui, ó. Tá vendo? Tem duas laçadinhas aqui, ó. Uma. Uma. Duas. Você vai introduzir a agulha aqui embaixo delas. Você introduz a agulha aqui embaixo. Tá vendo? Você introduz a agulha aqui embaixo. Então, deixa eu dar continuidade aqui. Aos nossos pontos altos. Eu tô um pouco entremendo. Nem tomei café ainda. Eu já tô gravando aqui pra vocês. É. Aí, você vem aqui. Laça. Novamente. Novamente. Vai para o próximo ponto alto. Puxa pra frente. Estica um pouquinho pra cima. Laça. Passa de dois. Estica um pouquinho pra cima. Em dois. Novamente. Laça. introduz a agulha aqui dentro desse ponto alto da base. Puxa aqui pra frente. Estica um pouquinho pra cima. Laça. Passa de dois. Estica um pouquinho pra cima. em dois. Ficando assim. Novamente. Vou pro próximo ponto alto da base. Introduz minha agulha aqui, ó. Agora, eu passo. De dois. Em dois. Formando meu ponto alto. Novamente. Vou fazer dessa forma. Até no finalzinho. Estica um pouquinho pra cima. Passo de dois. Em dois. Estica um pouquinho pra cima. Em dois. Novamente. Introduz minha agulha. Passa aqui. Puxa aqui pra frente. Estica aqui um pouquinho pra cima. Passo de dois. Em dois. Esse aqui é o ponto alto. Tá ficando assim. Você vai trabalhar dessa forma. Até no finalzinho. Dois. Estica um pouquinho. Passa mais dois. Ficando assim. Trabalhei aqui todos os meus pontos altos. Viro o meu trabalho. Virei meu trabalho. Eu laço aqui. Laço. Passo. Passo uma correntinha. Laço novamente. Duas. Três. Correntinhas. Laço aqui. Vamos trabalhar o ponto alto novamente. Introduzo minha agulha aqui dentro. Essas duas laçadinhas. Puxo pra frente. Estico um pouquinho pra cima. Passo de dois. Em dois. Passei dois. Estico um pouquinho pra cima. Passo mais dois. Novamente. Introduzo minha agulha aqui. Eu passo. Estico um pouquinho pra cima. Passo de dois. Em dois. Duas laçadinhas. Novamente. Você vai trabalhar o ponto alto até no finalzinho dessa forma. Passa dois. Depois passa mais dois. Tá ficando assim. Laça. Introduzo aqui. Puxo aqui um pouquinho pra frente. Estico aqui um pouquinho pra cima. Passa. Passa as duas. Estica. Pra cima. Passa mais duas. Ficando assim. E você vai trabalhar dessa forma até no finalzinho. Agora, finalizei aqui. Agora é só você aumentar a sua peça. O tamanho que você desejar. Agora que você já aprendeu a fazer o ponto alto. Vou aumentar mais um pouquinho a minha aqui. Aqui você só é você virar o seu trabalho novamente. Você vai trabalhar três correntinhas. Uma. Duas. Três. Laça. Vai no próximo ponto alto aqui. Introduz a agulha aqui. Puxa a laçadinha pra frente. Estica um pouquinho pra cima. Passa duas laçadinhas. Estica pra cima. Passa mais duas laçadinhas. Trabalha dessa forma até no finalzinho. Trabalhei meus pontos altos aqui. Agora que você pode arrematar a lua. Você faz o tamanho que você desejar. Aí. Os seus pontos altos. Você vai trabalhando aí até o tamanho que você deseja. A aula já chegou no final. Aqui. Espero que vocês tenham aprendido a fazer o ponto alto. Espero que vocês aprendeu a fazer o ponto alto. Esse aqui é o ponto alto. Eu ensinei a vocês. Essa aula é para iniciantes. Se você ainda não aprendeu a fazer o ponto alto. Você vai aprender a fazer. Ele é muito facinho de fazer. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Beijos. Ficam todos com Deus. E até o próximo vídeo.